Olá, meus queridos alunos da EJA, tudo bem? Eu sou a professora Juliana e estou aqui, como sempre, trazendo sugestões de atividades para vocês. Lembrando que o acesso a este vídeo e aos anteriores, vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura de Itapevi. Bom, em língua portuguesa, tanto o termo 1 como o termo 2 irão registrar no caderno os programas de televisão que mais gostam. O termo 2, inclusive, pode criar frases com esses programas. Ah, e não precisa ser muitos programas, não. Podem escolher 3 ou 4 programas para registrar, tudo bem? Na matemática, o termo 1 e o termo 2 irão trabalhar com as cédulas, ou seja, o nosso dinheiro. O termo 1 irá registrar no seu caderno o que ele pode comprar com esses valores aqui. Por exemplo, o que vocês poderiam comprar com a nota de 2 reais, ou com a nota de 5 reais, ou com a nota de 10 reais, e assim por diante. E o termo 2 também vai fazer a mesma coisa. Porém, eles também podem registrar no caderno o que podem comprar com este total aqui, ou combinar as notas. Por exemplo, o que eu posso comprar com duas notas de 20 reais, ou uma nota de 20 reais e uma de 5, e ir fazendo essas combinações. Ainda em matemática, o termo 1 irá encontrar lá no seu quadro de rotina, esses conjuntos aqui. E vocês precisarão completá-los até formarem uma dezena, ou seja, 10. E o termo 2 irá também encontrar no seu quadro de rotinas alguns cálculos mentais. Se vocês precisarem de apoio, tudo bem. Mas se conseguirem realizar esses cálculos mentalmente, é melhor. E não esqueçam de registrar tudo no caderno. E por último, a atividade de ciências, o termo 1 irá encontrar algumas imagens também no quadro de rotina. E as letras, elas vão estar embaralhadas. Vocês precisam desembaralhar essas letras para saber sobre o que a imagem está falando. E o termo 2 vai precisar rolar um pouquinho o quadro de rotinas de vocês para baixo, para conseguir ter acesso a essa pesquisa aqui. Que vocês irão copiar no seu caderno e ir respondendo ela. Tudo bem? Bom, essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Se forem sair de casa e utilizar a máscara, também sempre está lembrando da sua higiene pessoal. E é isso aí. Até a próxima.